Olha, a gente falou sobre esse assunto aqui no programa, a gente mostrou aqui uma maquiagem com uma das nossas blogueiras, o nosso quadro de blogueiras para o Dia das Mães. Mas hoje a nossa intenção é diferente. A gente tem aqui uma mãe, não é verdade? E aí a gente vai mostrar como pode ser realizada a maquiagem na sua mãe. E se você, nesse dia, quer de fato, né, ficar vaidosa mesmo, se gostar, ir lá na frente do espelho, pegue todas as dicas, a maquiagem vai ficar tão bacana, tem uns truques muito legais para deixar essa pele mais bonita, para deixar essa pele mais valorizada, de repente, esconder ali umas marquinhas de expressão, que são marcas importantíssimas da vida de todo mundo. Mas, se a gente pode dar um truquezinho para esconder na maquiagem, vai ficar ótimo. Quem vai contar tudo isso para a gente hoje vai mostrar? É a Ana Cravo, que é maquiadora, seja bem-vinda. Toda estilosa. Tudo bem, prazer. Adorei. Você sabe que estilo é um negócio que a pessoa tem que carregar, né? E olha, super, super combinando com você. Adorei. E a nossa modelo de hoje, a Adriana, seja bem-vinda. Tudo bem, Adriana. Adriana já está assim, preparada. Eu gostei que vocês já fizeram um cabelo bacana, que também é uma dica, né? Para as mamães. Aquela trança, né? Espinha de peixe, né? É, que toda desenha... Aí fica muito legal. A Galisteu, que estava com uma trança dessa outro dia, eu achei super bacana, fica muito bonito. Você vê como fica mexado, né? É, ficou lindo, ficou lindo. Arrasaram. Bom, vamos lá. O que é importante para essa maquiagem, de repente para uma pele até mais madura, né? O que as mães aí, mulheres, né? Que estão numa fase de uma pele mais madura, tem que entender para dar certo a maquiagem? Eu acho assim, não pode ser uma coisa muito pesada. Tá. Né? Porque já tem, como você disse, a gente já carrega, tem o nosso RG, né? Sim. Esculpado, né? As marquinhas. Então, então a gente tem que dar uma... Evitar, por exemplo, a gente tem que saber hidratar bastante a pele. Tá, isso é importante. E, por exemplo, a pele da Adriana já está preparada, né? O que você usou? Você usou base? Eu usei uma base mate. Tá, que é aquela que não tem brilho. Que não tem brilho, né? Por exemplo, eu só vou dar uma passadinha aqui. Adriana, olha para cima. Isso é um corretivo? Um corretivo. Ah, isso é importante. O corretivo é legal, então, para a olheira, para essa parte. Para a olheira, né? Porque a gente... É, não tem jeito, né? Olheira todo mundo tem. E hoje eu me matei de chorar agora no início do programa, e aí a maquiagem deve estar tudo boa. Tá borrada, Luciano Lucas? Tá borrada? Não? 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 Tudo bem? Então tá. Então no intervalo a gente chama o Serginho também. Serginho vem dar um... Não, e outra, né? Ninguém é obrigado, né? Encontrar com a gente na rua, assim, sem corretivo. Então, então, eu acho. Eu acho que o corretivo tem que ter na bolsa, né? Aquele corretivo básico, olha lá. E quando você usa o corretivo, o tom que você escolhe o corretivo é sempre o tom da pele? Assim como a base? Tem gente... É aí que é bom a gente descobrir isso no... Isso vai com a mulher, a gente... Ela tem que descobrir o próprio tom. Tem gente, por exemplo, quando é uma olheira muito rocheada, ela... a gente tem que usar um tom mais amarelado. Tá. Então talvez até um pouco mais claro do que o da pele. É, um tom bem amarelo mesmo, que ele... ele fica neutro. Tá. Esse aqui, ele é um tom mais pro bege, né? Então é pra uma olheira mais tranquila. Mais tranquila. Tá. Pra mulher que não tem muita olheira. Isso. Entendi. Isso a mulher, ela descobre como a base. Entendi. Ela vai vendo, vai fazendo o teste, vai vendo o que fica harmônico. Não adianta passar aqui na mão, não adianta passar aqui no... Aqui no braço, porque não é o mesmo tom. Não, tem que testar na própria olheira, tem que testar na pele, tem que ser só assim mesmo. E sair na loja. Assim, olha, com licença eu vou sair na luz? Eu vou... Ah, pra ver como fica na luz. Pra ver como fica na luz. Porque uma coisa é dentro do estabelecimento, outra coisa é na rua. Entendi. Outra coisa é na rua. Legal. Vamos lá. Agora, você falou das dicas de... pra atenuar... É, as marquinhas. As marquinhas de expressão. Tem uma... você encontra hoje em algumas lojas de maquiagem, chama o flash, né? De luz, que é tipo um corretivo mais... Cremoso, assim? Cremoso. Tá. E com luz, é... seria uma luz mais iluminador. Tá, é como se fosse um corretivo com iluminador. Exatamente. Olha, eu não sabia que já existia, existem várias marcas, então. Existem várias marcas e nacionais. Tá, olha que legal, gente. Então, é um corretivo iluminador. Iluminador. Tá. Então, você pode aplicar, por exemplo, nessa... chama o bigode chinês, né? Todo mundo tem? Ah lá, pra gente dar uma disfarçada. Você vai, ó, e disfarça. Hum, entendi. Gente, veja bem, não é que vai sumir. Não, não. E depois a gente pode... o pó também dá aquela uniformizada, né? Isso, pode transformar exatamente. Olha que legal. Eu já passei o pó nela. Tá, tá? Tá. Mas isso daqui vem por último, porque ele vai, ó, você dá uma... Uma batidinha. Uma batidinha. Sempre com esse dedo aqui, ó, o anelado. Tá. Porque ele é mais sutil. Gente, essas dicas, a gente tá falando de pele madura, a gente sabe que uma maquiagem bem feita, né? Uma maquiagem bacana com esses truques, olha, muda completamente. Completamente. Né? As marcas não ficam aí em evidência. É muito legal. Sempre onde você tem mais marcas, você leva pra iluminar essas áreas, né? Tá. Então aqui... Entendi. Olha, isso é interessante. Se chegar perguntinhas no Twitter, vocês me avisam, porque hoje... deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tão perguntando de cor de pele. Se fica bem pra pele morena, é, pra quem é loira, pra quem tem pele mais clara, pra quem tem a pele mais escura, hoje você vai usar um tom de sombra e tal, que combine com todas as mães. Eu vou jogar... Com todas. Eu vou jogar um tom bem discreto pro almoço de... das mães, né? Aquela mamãe que vai almoçar fora, né? É, gente, que aliás, né? Ou vai almoçar fora ou faça um almoço pra mãe, né? Por favor. Esse dia a mãe não pode trabalhar, não é verdade? Por favor, deixa, dá uma folga pra mãe. É. Eu vou usar aqui um iluminador. A gente também, né, diretora? A gente também, nós somos mães agora, a gente também tem que ter essa... Por favor, né? Eu não sou mãe, eu sou mãe de um schnauzer. Ah, mas é mãe também, porque eu também tenho. Eu tenho o meu Frederico, que também foi o meu primeiro filhinho, peludinho. O amor é o mesmo, eu posso te dizer, o amor é o mesmo. Eu vou usar aqui um iluminador líquido. Tá. Tá, já que eu usei uma base mate nela, pra não ficar muito pesado, eu vou usar o iluminador líquido. Tá, na maçãzinha. Na maçãzinha, aqui embaixo. É importante iluminar, então, essa região também. É, porque ele dá um frescor também na pele. Uhum. A maçã. Aí, e aí com isso a gente já vai escondendo também. Isso, aqui, ó, nas marquinhas. Parece que a pele tá, que acordou, acabou de acordar. É. É, que é uma coisinha. Não sai da cama. Aí. Entendi. Tá vendo? Ela fica com um brilhinho, assim, né? E agora, vamos para o olho, porque o olho também não é fácil. Não é fácil. A gente sabe que a pele matura, a pálpebra já tá diferente. Já está diferente. Então, vamos... Tem algum truque, então, pra gente deixar essa pálpebra... É o famoso côncavo. Tá. Eu vou usar uma sombra, mas pra... Um pouquinho mais clara. Tá, deixa eu mostrar pros meninos. Aqui, ó. Ó. Ela vai usar essa aqui. Pra vocês verem o tom. Aí, essa aqui, Carica. Essa do meio. E depois a gente vai dando toque. Uma coisa meio, não baunilha. Não chega a ser um baunilha. Aham. Mas esse é um tom que vai ficar bem pra... Pra todas. Tá. Aí, você preenche, então. Isso. Isso. E lembrando que a gente aplica a sombra, tá, gente? A gente não passa a sombra, a gente aplica. Tá. Ah, porque se ficar passando, vai tirando. Você tira. Você põe e tira, né? Você põe e tira. Então, tem que... Aplicar. Só aplicar, depositando ali devagarinho. Isso. Entendi. Olha lá. Na verdade, esse é um tom neutro. Combina com todo mundo. É. Aí, o que a gente faz depois? Aplicar do outro lado. Uhum. Pra Adriana sair prontinha. É. Afinal, hoje é sexta-feira, né? Né? A Adriana já sai aqui pro Happy Hour. Ah, tudo de bom. É isso aí. Tem que pensar nisso. Porque a mãe merece também, né? Claro, claro. Tem que se divertir também, né? Faz parte. Tá lá. E assim fica mais fácil até aplicar a sombra. Principalmente quando a pele é mais madura e essa pálpebra, então, ela já tá diferente. Ela tá diferente. Assim é mais fácil. Ela não fica aquela coisa craquelê. Aham, marcando, né? Isso. Entendi. Olha lá. Ah, tem Twitter, diretora. Vamos colocar, então, perguntinha na tela. Cante pra mim, cante pra mim. De quem é? O Alaph, querido. Olha lá, quer ver? Carol, a base... Eu pareço uma louca fazendo isso. É que eu vou explicar pra vocês. Aqui tem um monitor. E as letrinhas, pequenininhas. E aí eu tenho que chegar perto. Então eu pareço uma doida, mas não se preocupe. Aqui só no estúdio, o pessoal entende porque eu tô fazendo isso, né? Carol, a base ajuda a desaparecer as olheiras? Minha mãe, Dilsa. Um beijo, dona Dilsa. Feliz dia das mães. Mandou um beijo. Feliz dia das mães. Obrigada. Pra senhora também. Beijo, beijo, beijo. Então ele tá perguntando exatamente aquilo que a gente tava falando do corretivo. A base, sozinha, não vai tirar a olheira. Não. Precisa do corretivo. Precisa do corretivo. Dependendo do grau da olheira. Mas ela já começa a camuflar. Tanto é que a gente passa primeiro a base, depois o corretivo. Sempre o corretivo depois. É o que a Dilsa tava perguntando. A base primeiro, corretivo depois. Nunca o corretivo antes. E dependendo da pele, as pessoas, até o BB Cream, né? Ah, que agora estão usando muito, porque ele tem várias coisas. Isso. Ele é protetor solar, base... Tá, entendi. Hoje eu usei um BB Cream, mas eu passei o corretivo depois. Depois. E o pó depois de tudo. E o pó depois de tudo. Tá. Fechou, então. Base, corretivo, pó. Carol, agora eu vou fazer o côncavo. Tá. Tá? Eu usei uma sombra um pouquinho mais escura. Tá, um tom meio de marrom também um pouquinho mais escura. Mais escura, tá. Mais escura. E eu vou fazer o quê? Explicar o côncavo. O quê? Você faz um C na altura da dobrinha do côncavo dos olhos, ó. Tá. Com o mesmo pincel você pode fazer, tá? Uhum. Ah, mas eu não tenho pincel de côncavo. Não precisa. Dá pra fazer com o pincel normal. Dá pra fazer. Porque você vem e marca um C, ó. É. Que vai do altura do côncavo até o finalzinho dos... Tá. Aqui. Tá lá aqui, né? É. Facílimo. E, ó, vai ficando uma maquiagem clean. Super clean. Né? Que dá pra usar no almoço, tranquilo. Não vai ficar over, não vai ficar, né? Aquilo que a gente brinca é too much. É. Não, tá clean. Tá com o tom clean. Vai ficar aquela coisa anos 80. É, exatamente. Parece que tá um... Você vê que anos 80 tá voltando, sempre volta alguma coisa. E aí, é... A gente vai só, então, pra finalizar depois você vai escolher um batom, né? Isso. E vamos fechar com uma máscara de cílios também? Uma máscara de cílios, tá? São Curvex. Tá. Aí. Fechou. Legal, legal. Então vamos para o Curvex. Não tenham medo do Curvex. Gente, isso aqui não é uma máquina medieval. Não, ele funciona. E ele é ótimo. E ele é bacana. Mas eu tô falando isso, mas eu vou ser sincera pra vocês que eu não uso. Eu vou contar a verdade. Eu mesmo? Eu mesma tenho, às vezes, um pouco de aflição. Você tem aflição? Se alguém faz em mim, tudo bem. Mas sozinha eu tenho aflição. Agora do Paulinho. É, tem aflição, Paulinho. Agora, uma dica pra ele não grudar, é você aplicar, olha pra baixo. Você aplicar em zigue-zague, ó. Entendi. Mexendo assim. Isso. E ele fica enorme. Olha que legal. É, mamães, abusem na máscara de cílios, hein? Que a máscara de cílios é tudo. Tudo, tudo. Para os olhos, olha lá. Ó, super clean. E tá lá, prontíssima. Quero agradecer os recadinhos do Twitter. Beijo, gente, pra todas as mães que mandam recados através dos filhos que estão em contato com a internet. Muitas mães, ah, então, filha, entra, né? Começa a seguir no Insta, manda mensagem no Twitter e tal. Porque, de fato, isso é uma ferramenta aí de muitos jovens. Mas a gente sabe que muitas mamães que estão aí... Última dica. Ah, tá. Vamos lá. Pra dar um ar mais queimadinho, um ar mais saudável. Você vai usar um bronzerzinho. Um bronzerzinho, é. Então você conta até oito. Tá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E vai fazendo na... Ao redor. Onde o sol bate. Tá. Tá? Ai, que legal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ainda só um aqui. E tá pronta. Então, enquanto você passa um batom, porque também precisa do batom. E aquilo que eu tava falando, as mulheres, inclusive mais velhas, hoje têm usado essas ferramentas na internet. Gente, isso é muito legal e a gente fica conectado o tempo todo ao vivo. É muito bacana. Aliás, o Vou Ser Bonita Passa ao vivo, viu? Às vezes eu esqueço de falar aqui no programa, mas é algo que eu tinha que falar todos os dias. Carol, quando me escreve, não consigo mais assistir. Porque não sei o que, aqui não pega. Para com isso. Seja pela internet, tvgazeta.com.br. Aí tá lá, passando o programa ao vivo agora, você pode ver do trabalho. Dá aquela miguezinha assim, não é verdade? Não é miguezinha assim? Tá lá, horarinho de almoço, né? Faz seu descanso. Não é verdade, diretor? Vai lá, acessa ali, dá um relax, assiste a gente, você vai ver. O dia vai ser outro, porque aqui tem muita energia boa. Deixa eu ver. Tá pronta, Adriana? Vou pedir pra você levantar, pros meninos te darem um closezinho assim, mostrarem aí o resultado. Dia das Mães tá chegando, gente? Façam as mães aí mais felizes. A maquiagem muda, a maquiagem valoriza. E as mães precisam se sentir assim, né? Precisa. Mais bonitas nessa data. As mães, todas as mães, né? É verdade. E eu quero te agradecer. Obrigada. Hoje, Ana Cravo, maquiadora que esteve com a gente. Adriana, obrigada também, nossa modelo. O telefone, pra quem quiser entrar em contato com ela, é um 982045512. 982045512. Um beijo. Obrigada, Carol. Obrigada, viu? Tudo de bom e feliz dia das mães, porque a mamãe aí de um pelo dia também é ser mãe, não é verdade? Um beijo pra você. Um beijo, Ana. Também feliz dia das mães. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Olha.